Se a pessoa tiver 1,60m, 1,65m ou menos, aí você mede 3cm, que é pra você fazer as três medidas. Uma umbilical, a outra supra-umbilical e a outra infra-umbilical. Porque quando a gente fala assim, ah, eliminou 10cm, é a soma dessas três medidas que ultrapassou de uma região pra outra. Por exemplo, ontem mesmo, ontem não, segunda-feira foi, eu fiz o procedimento de uma cliente e ela perdeu de uma sessão pra outra, primeira sessão, somando essas três medidas, 14cm. E ela, evidente, né, feliz, porque é um resultado que ela tava com dificuldade de ter, ela obteve direto na primeira sessão. Então, essas são as medidas que você precisa ter. E quando você mede aqui, parte superior, parte inferior, aí você faz também lateral. Porque além de ter essas três medidas que eu te disse, eu preciso em cada ponta, com o uso do adipômetro, ir lá e medir a prega de gordura. E isso que vai orientar o quanto, o quanto que a gente vai precisar utilizar de soro fisiológico pra promover aquela aplicação.